Música Vamos tentar de novo 1, 2, 3 e... Bom dia! De novo, de novo, de novo, vai Tu vai me deixar no vácuo, Mara 1, 2, 3 e... Bom dia! Bom dia! Eu arrego! Eu não deixo! Calma, que negócio tufou aqui do lado Parece que eu tava vendo Eu pensei que eu tava vendo agora Zezé de Camargo naquela Naquele agudo Ele fecha o olho assim também? Preciso, previso Olha os livros, amiga É o olho que eu não enxergo direito E aí, bom dia, beleza? Tudo bem, Marcinha Você pensou a peste Estourou, né? De verdade Lágrima! Foi um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado Acompanhando a gente Já está no ar mais uma edição do programa Da comunidade O seu agora De todos os dias Para a sua participação com a gente Telefones da tela Nosso canal do WhatsApp Nosso Facebook Tem tudo Você interage com a gente Diz o que tá acontecendo na sua comunidade E aqui do outro lado Nossa equipe de produção tá sempre a postos Esperando a sua participação E a sua interação direta conosco É sempre bom contar com a sua audiência Diariamente com a gente aqui no SBT A nossa TV em tempo Que para a capital e região metropolitana Você nos assiste pelo canal 10 E chega também no interior Em Parintins, canal 22 E com o Ari, canal 25 11 horas e 10 minutos O agora impresso tá na mão Deixa eu mandar um beijo, Amaral Não Amaral, Amaral, Amaral Segura aqui por gentileza Eu quero mandar um beijo especial Pra uma pessoa especial Muito especial Especial extremo Especial por demais Que a minha tia Elza Que tá fazendo aniversário hoje Não, ela já mandou o bolo A gente tem que mandar o bolo pra ela agora Acredito, quando a minha amassa É a Luana pedindo Hoje é aniversário dessa pessoa Poupidão, meu amigo Mas eu tô certa ela E aí ia ser legal se cair se um bolinho Tia Elza Venha cá, Luana Venha cá Tia Elza Até a Luana se escalando No bolo da dona Elza Olha Vamos respeitar Feliz aniversário Só estão querendo o bolo Essas duas comilonas Eu puxei uma foto dela Ninguém botou a foto dela no K2 não A foto da tia Elza Tia Elza A senhora é uma mulher muito guerreira Eu quero dizer pra senhora Que se eu Eu sempre digo isso pra senhora E todo dia do seu aniversário Eu preciso reiterar Se eu for metade da mulher que a senhora é Eu já sou boa demais Eu tô tentando ainda Se eu for metade da mulher que a senhora é Eu já sou 50% Eu já sou 50% Exatamente Eu tô tentando chegar a 10, 20% Porque a senhora é muito mulher Muito guerreira Tá aí na batalha Na luta Não se preocupe Deus é mais Maurinho vai ficar o bicho da Goiá Vai ficar boa Vou botar de novo Vou postar as fotos dele no Facebook Sim, a edição de número 1269 Do nosso agora impresso Esse jornal que está aqui nas minhas mãos Hoje é especial Para o meu querido Carlinhos Ah tá Meu querido Carlinhos Que hoje também está completando o aniversário Chega pra cá Carlinhos Vem aqui receber um abraço coletivo Da equipe do programa da comunidade Demora não Se tu não vier Para de fazer Para de fazer esse teu bico Deixa de fazer doce Ele fica todo né Que conversa viada Vem cá logo Conversa viada Fiada Fiada Conversa fiada Outra coisa Eu tô pronta pra dar um abraço Pra que isso? Oxe meu Deus Fiquei no abraço Chega aqui Carlos César Nosso querido Carlos Almeida Carlinhos Abraço coletivo No bobozinho mais querido do programa agora Seu Carlinhos Receba esse abraço Em nome da equipe do programa Equipe da TV em tempo Que tanto lhe estima E também em nome da sua família Que eu acredito que nesse momento Também dá esse abraço especial Dona Jesus As suas netinhas Os seus filhos de coração Aqueles que você adota A sua comunidade Lá na igreja Que você sempre tá participando lá Bacana seu Carlinhos Tá cheiroso Cheiroso Tá mais cheiroso Que esse filho de barbeiro Olha Hoje é aniversário Tomou banho Passou desodorante 43 anos É 43 anos Apareciam já os cabelos brancos Sabedoria Sabedoria É 43 anos É assim Eu digo assim Quando eu entrei 33 anos A idade de Cristo Eu disse O Senhor Papai do céu Lá de cima Daqui pra frente É com o Senhor E são 10 anos Que já se passaram Dos 33 Que vem umas 10 E com mais juízo Ainda bem que tu se entregou mesmo Olha porque foi a melhor coisa Que tu fizeste Na tua vida Seu Carlinhos Seu Carlinhos O aniversário é seu Mas acho que a comunidade Merece um beijo Bodózinho do seu Carlinhos Nesse dia tão especial Beijo Beijo Um bodózinho De um bodó de 43 anos Não é todo dia Meu amigo Eu tenho essa comunidade Que nos assiste Que nos Que dá esse carinho Pra nós Porque nós fazemos O que nós fazemos aqui É pra vocês Nós entregamos Todo o nosso trabalho Para essa comunidade Que está assistindo agora Que nós pede licença De entrar na sua casa Para assistir As matérias Que acontecem No nosso estado No nosso interior No nosso município E no mundo inteiro também Sabemos que não é fácil Essa crise Que está acontecendo No país Ela vai passar É apenas uma fase É para superar Se nós somos capazes De ter paciência Acho que nós devemos Ter paciência Porque isso vai passar É a nossa aprovação Isso é uma aprovação Pra mim Pra você Pra mim E pra Márcia Pra você que está aí Dentro de casa Assistindo agora a gente Beijo Bodózinho Beijo Bodózinho Manda ver Esquenta aí Ricardinho Cadê o Ricardinho Esse foi só Esquenta Foi só esquenta Foi só esquenta Agora é o valendo Valendo Chega a brincar É sério mesmo o negócio Pegou agora Impresso Pra gente Carlinhos Parabéns Muito obrigado Por estar nessa câmera Do meio Aqui o nosso querido Carlinhos Você de casa Obrigado pela sua Audiência De todos os dias São 11 horas e 14 minutos Está aí na tela Pra você O agora Impresso Meu amigo Não é brincadeira Não Essa é a primeira Página de hoje Que está trazendo pra você As informações aqui Da capital Tem informação de comunidade Tem classificados Por apenas 50 centavos A venda Naquela padaria Quando você vai comprar O pão quentinho Bem cedo Lá no terminal 5 No terminal 4 No terminal 3 No terminal 2 Não porque está em reforma Mas ali pertinho Você encontra sempre Os comunicadores Do agora impresso São 11 horas e 15 minutinhos Você que tem do outro lado Fique sabendo agora O que a gente vai trazer Pra você O que a gente preparou Pra você Nesse programa de hoje Polícia Homem é preso Acusado de estuprar Uma criança de 7 anos Ele teria oferecido Um refrigerante Pra poder molestar Essa criança Amaral 30 dias depois A polícia civil Faz mais uma perícia No carro No carro do médico Egídio Que foi encontrado morto Lá no Armando Mendes Na zona leste de Manaus As imagens mostram O trabalho minucioso Da equipe de perícia técnica Coletando pistas Porque a polícia civil A especializada Em homicídios e sequestros Já tem dois suspeitos E ainda No dia mundial De combate ao HIV A Fundação de Medicina Tropical Promove várias ações Para conscientizar a população Sobre prevenção E tratamento da doença Esse é um dos destaques Também Que a gente traz hoje No programa da comunidade 11 horas 16 minutos Ao vivo Dos estúdios da TV em Tempo Com as imagens Do seu Carlinhos Que está aqui no meio Emocionado Também com a participação Do Se Domina Essa outra câmera A gente começa essa edição Agradecendo sempre A sua audiência Lembrando que o Agora É feito pra você Que está aí do outro lado Ligue Participe Denuncie O programa da comunidade Desta terça-feira Já está no ar Desta terça-feira Desta terça-feira Desta terça-feira